O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, confirmou nesta sexta-feira, ao retornar à Viena após uma visita à Ucrânia, que dois especialistas da Agência Nuclear da ONU estarão permanentemente na usina de Zaporizia, ocupada pela Rússia desde março. Desta forma, a Agência da ONU poderá receber informações sobre o estado da instalação 24 horas por dia. Seis especialistas da Agência permanecerão na fábrica durante os próximos dias e dois seguirão por um período indeterminado. Vamos ficar lá o tempo que for preciso. Estaremos sempre recebendo informações e teremos uma análise aprofundada. Espero dar um relatório no início da próxima semana, disse Grossi aos repórteres no aeroporto de Viena. Na próxima terça-feira, Grossi informará ao Conselho de Segurança da ONU sobre sua missão em Zaporizia. Segundo o diretor-geral, que esteve na usina na quinta-feira passada, a integridade física de Zaporizia está comprometida pelo elevado nível de atividade militar em torno da instalação que foi ocupada pela Rússia em 4 de março. Eu mesmo vi impactos, buracos de bombardeios. A integridade física tem sido violada várias vezes, o que é inaceitável por razões de segurança, enfatizou o dirigente. Obrigado. 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 Obrigado.